Oi, tudo bem? Meu nome é Sky Smith, seja bem-vindo ao meu canal TNPFan, fãs de filmes e séries. O filme passa na sessão da tarde é... A Procura da Felicidade. O Will Smith, muito conhecido por vários filmes, conhecido pela série Um Maluco no Pedaço, A Procura da Felicidade, apesar de ser baseado em fatos reais, Algumas cenas foram modificadas e adicionadas junto à história. O filme teve um orçamento de 55 milhões, ele arrecadou 37 milhões, no Brasil foi lançado dia 2 de fevereiro de 2007. O gênero do filme é Drama Biográfico, o filme é baseado no The Pulse Happiness, de Chris Gardner. Esse filme é de 2006, esse filme é dos Estados Unidos. O nome do filme no país de Portugal é Em Busca de Felicidade. Em Busca de Felicidade é o nome do país de Portugal. Esse filme recebeu o prêmio de Capri na categoria Filho do Ano Globo de Ouro de 2007, nos Estados Unidos. Indicado a categoria de Melhor Ator de Drama, Will Smith, Melhor Canção do Cinema, A Father of Wife. Foi também indicado a Melhor Ator, Indicado a categoria Melhor Ator, Will Smith, o Cap Hollywood, Kimmel Internacional Filme Festival 2006, Itália. Esse filme teve críticas positivas, e no site Hortomatoy, do site Crítica, o filme teve 67%. Ele teve muitas críticas positivas para o filme A Procura da Felicidade, e eu gosto muito desse filme, e já assisti várias vezes, o filme do Will Smith. Se inscreve no canal para ter mais informações para o filme, ter bem fã, fã de filme e séries, sou muito fã desse filme, até a próxima, tchau. Se inscreve no canal.